Oi amiguinhos, tudo bem? Eu hoje vim aqui mostrar a vocês como fazer essa linda escolinha para sua Baby Alive. Temos quadro negro, relógio na parede, olha só que linda. Ali temos um quadro de cortiça, a porta da escolinha. Aqui pelo lado de fora temos armários para as bonecas guardarem todo seu material. E aqui é a parede de fora da escolinha, a parede das janelas. Olha como ficou linda, toda em tijolinho. Se você já está gostando dessa ideia, dessa escolinha para sua Baby Alive, já corre lá e chama o papai e a mamãe para assistir junto com você, porque durante o vídeo vão ser usados objetos perigosos e se você for criança tem que pedir ajuda de um adulto. Aqui embaixo na descrição do vídeo vai estar um link com todos os moldes e medidas para poder você fazer essa escolinha para sua boneca. Se você gostou, já deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo, compartilha esse vídeo com seus amiguinhos e não deixe de nos acompanhar lá no Instagram. Então vamos deixar de enrolar e vamos para o vídeo. Para fazer essa escolinha, eu estou usando um papelão com 1.2 centímetros de espessura. Eu vou usar um papelão mais grosso e mais resistente porque as Baby Alive são grandes e são pesadas. Essa minha peça aqui, que é a minha peça base, tem 70 por 54. Eu encapei com esse plástico adesivo imitando madeira, mas você pode encapar com o que você quiser. A minha segunda peça, que é a minha parede de fundo, ela tem 70 por 50. Eu encapei desta maneira, coloquei a 20 centímetros, esse papel imitando madeira. Então daqui de baixo até aqui tem 20 centímetros e na parte de cima eu usei esse outro plástico aqui, todo em zigue-zague. O lado de fora da minha escolinha, eu encapei com este plástico adesivo imitando tijolo. Eu achei que combina muito bem com escola e ficou bem bonito. Essa minha outra peça é a minha parede lateral. Ela tem 52.8 de largura por 50 centímetros de altura. 20 centímetros para baixo eu usei essa faixa aqui e no restante de cima eu encapei com esse outro plástico. A parte de fora eu usei o mesmo plástico adesivo imitando tijolo. Essa peça tem 26 de largura por 50 de altura. Também foi encapada da mesma maneira. A parte de baixo, 20 centímetros para baixo com o plástico adesivo imitando madeira e o de cima com o papel em zigue-zague. E o lado de fora eu não encapei porque a gente ainda vai fazer uma outra coisa na parte de fora que não vai precisar encapar. A gente vai cobrir isso aqui depois. Esta outra peça tem 9 por 50. Ela tem 9 de largura. Encapada da mesma maneira. 20 centímetros para baixo com esse plástico e o restante para cima com um zigue-zague. Na parte de trás também não está encapada porque ela vai somar com aquela outra que eu acabei de mostrar. Ela vai ser uma continuidade daquela. Essa é a peça da porta. Ela tem 27 centímetros de largura por 50 de altura. Eu encapei desta maneira. Eu abri a porta. Vai ter um desenho dessa peça dizendo quanto tem de largura essa porta, quanto tem de altura, quanto mede aqui e quanto mede aqui e também aqui na parte de cima. Vai estar tudo especificado direitinho para vocês. Então eu encapei da mesma maneira. A parte de baixo imitando madeira e a de cima com o plástico adesivo em zigue-zague. E a parte de fora, essa eu encapei com o plástico adesivo imitando tijolo. Para fazer o acabamento por dentro de todas as janelas e da porta, nós vamos usar papelão paraná na mesma largura da espessura do papelão. Eu usei papelão com 1.2, então eu vou cortar o meu papelão paraná com 1.2 também. Depois é só você encapar o seu papelão paraná com plástico adesivo branco porque eu quero fazer a minha janela toda em branco, com as molduras brancas. Você pode fazer na cor que você quiser. Um dos lados, se eu sempre deixo cortado bem certinho, eu vou encaixar ele aqui e vou medir. Está vendo que está um pouco maior. Então eu vou marcar com o lápis até onde ele vai e vou cortar esse excesso. É melhor sobrar do que faltar. Então eu vou cortar, vou passar um pouco de cola aqui na parte de trás e vou colar aqui na parte de cima. Vou pegar a outra peça, vou medir a parte de baixo, vou marcar onde eu tenho que cortar. Vou cortar. É bom você fazer isso um por um para não ter erro, porque às vezes pode dar uma diferença pouca, mas é bom você cortar tudo certinho. Aí vou colar o de baixo. Com o de baixo e o de cima já colados, aí eu vou medir os da lateral. Vou encaixar aqui e vou ver quanto que foi até aqui. Vou marcar e vou cortar. Agora é só eu colar ele aqui e faço a mesma coisa do lado de cá. Vou fazer isso em todas as janelas. Depois de fazer o acabamento em todas as janelas, eu vou pegar uma folha de acetato, vou medir aqui certinho o tamanho que eu quero, vou deixar sobrar uns 5 milímetros para cada lado e vou cortar nessa medida aqui. Cortei o meu acetato na medida de 16 por 24. Vou passar cola, eu uso essa cola aqui, cola instantânea. Vou passar bem aqui na beirada, em toda a volta. Agora é só colocar a sua peça bem em cima. Centralizando para sobrar a mesma coisa para todos os lados. Pressiona um pouquinho e deixa secar. Agora é só fazer a mesma coisa nas outras duas janelas. Depois de colar o acetato em todas as janelas, você pode colar pelo lado de fora ou pelo lado de dentro. Eu escolhi o lado de fora, mas isso fica a seu gosto. Você vai pegar tiras de EVA de 1,5 cm, vai cortar em uma das pontas, vai fazer o ângulo de 45 graus. Nas duas peças, no caso em todas as peças, né, de maneira que elas se juntem e formem um quadrado. Quando você colar uma aqui, ela vai fazer um ângulo de 90 graus aqui. Aí você vai cortar nesta medida aqui e nesta aqui, para poder você colar alinhando essa parte menor com a quina aqui da janela. Desta maneira. E a outra vai entrar aqui. Você vai passar cola e vai colar. Com isso, você vai fazer uma moldura na janela. Claro que você vai cortar neste comprimento aqui. Eu estou usando essa menor apenas como um exemplo. E aí você vai fazer a mesma coisa em todas as janelas e vai fazer a mesma coisa na porta. Com esse acabamento e essa moldura dos dois lados. Você vai colocar essa moldura dos dois lados. Depois de colar as molduras das janelas, elas vão ficar assim. Aqui é o lado de dentro, com todo esse acabamento. E aqui é o lado de fora. Viu como esse branco combinou com os detalhes aqui dos tijolos? Você pode usar cores que combinem com o plástico, o adesivo ou o papel que você usar para encapar a sua peça. A porta ficou desta maneira. Fiz a moldura em toda a volta. Colei o acabamento aqui por dentro. Fiz também na parte de cima. E aqui do outro lado, a mesma coisa. A parte de cima e a moldura em toda a volta. Então eu começo com a minha parte do piso. Vou pegar esta parede que tem as janelas. Vou passar cola em toda a parte de baixo. E vou colar bem aqui, alinhando com o final da minha peça. E alinhando nas laterais. Agora eu vou pegar esta parte lateral. Vou passar cola aqui na parte de baixo. E vou colar bem aqui deste lado. Na hora de colar as peças que vão ser coladas embaixo e nas laterais. Comece sempre colando na parte de baixo. E a parte lateral fica solta. Aí é só você colocar a cola por aqui. Você puxa ela um pouquinho para fora. Vai passar a cola até embaixo. E aí sim você junta. Fica mais fácil. Agora para fazer a colagem do lado de cá. Nós vamos começar com a peça da porta. Vamos passar cola aqui embaixo. E aqui embaixo. E vamos colar bem aqui. Começando aqui no final da minha peça. Desta maneira. Agora você vai pegar a peça mais fina. E vai colar aqui. Alinhando com a lateral aqui da parede da porta. Vai colar ela bem alinhadinha. E lembre-se de colar bem retinho. Tá? No ângulo de 90 graus. E por último você vai pegar esta peça aqui. E vai colar bem aqui dentro. Desta maneira. Depois de colada. A sua peça vai ficar assim. Agora para fazer os acabamentos. Nós vamos começar com uma tira de papelão paraná. De 2 centímetros. E vamos fazer o rodapé. Eu medi esta parede daqui do começo até lá no final. E cortei uma tira de 2 centímetros. E encapei com plástico adesivo branco. Fiz a mesma coisa com as outras paredes. Medi esta parede. Esta. Esta aqui. E também esta pequenininha aqui. Para fazer essas tiras. É legal você sempre cortar um pouquinho a mais. Do que a medida que você tirou. Para não ter erro. Eu cortei com um pouquinho de sobra. Vou pegar o lápis. Vou marcar aonde termina a minha peça. E vou cortar este excesso. Depois de cortado. Você vai passar cola. Em toda a parte de trás da sua faixa. E vai colar bem aqui embaixo. Depois você vai fazer a mesma coisa em toda a volta. Depois de fazer todo o rodapé. Nós vamos fazer a mesma coisa. Só que dessa vez. Nesta junção aqui dos dois papéis. Para fazer o acabamento. Só que ao invés de cortar tiras. De papelão paraná. Com 2 centímetros. Você vai cortar com 1 centímetro e meio. De altura. E vai encapar com o mesmo plástico adesivo. Aí é só você fazer do mesmo jeito. Medir. Cortar com um pouquinho de sobra. Medir o tamanho. Marcar e cortar o excesso. Te aconselho a começar a colar pela parede de lá. Por causa da moldura da janela. Que pode ser que você começando a colar aqui. Você colhe mais alto. E quando chegar lá. A altura não vai casar. Vai ficar em cima da moldura da janela. Depois de colar todas as peças. A escolinha ficou assim. Olha só como ela ficou linda. Para fazer o quadro negro. Nós vamos precisar de um pedaço de papelão. De 34 por 21. A espessura não faz diferença. Eu vou encapar o meu papelão. Com plástico adesivo preto. Se você tiver o papel lousa. Você pode usar também. É muito melhor. Depois de encapada. A minha peça vai ficar assim. A parte de trás não precisa ficar toda encapada. Porque não vai aparecer. Agora eu vou pegar um pedaço de papelão Paraná. Na mesma medida. E vou fazer uma moldura de 1 centímetro. Você vai cortar. Vai marcar 1 centímetro. Nos 4 lados. E vai cortar fazendo uma moldura como essa. Recortei a minha peça desta maneira. Como se fosse uma moldura também. Agora é só destacar. Aí você vai pegar a sua peça. E vai posicionar centralizando. Deixando sobrar a mesma coisa para todos os lados. Olha só. Agora é só pressionar bem. Vamos fazer cortes na diagonal. Assim nas esquinas. Vou juntar uma ponta até a outra. Olha só. Em todas elas. Pronto. Agora é só você dobrar. Essa parte aqui para cima. Deste jeito. Se você tiver uma espátula. Você passa. Que isso ajuda a fixar o plástico adesivo. Quando ele já está até levantando. Você passa essa espátula. E ele gruda de novo. Prontinho. Você só vai fazer isso na parte de dentro. A de fora. Você vai deixar como está. Agora nós vamos pegar este quadro. A parte preta. Essa peça aqui. Nós vamos passar um pouquinho de cola. Em toda a volta. E vamos colocar esta peça aqui. Bem em cima. Vou botar assim. Porque aí eu consigo visualizar. Onde começa e onde termina aqui. A minha peça. A minha moldura. E muito cuidado. Porque se for cola instantânea. Ela gruda muito rápido. Então você tem que colocar no lugar certinho. Depois que você colar o seu quadro. Em cima da sua moldura. Sua peça vai ficar assim. Agora é só você encapar tudo aqui atrás. Prontinho. E com isso. O seu quadro ficou pronto. Agora é só pegar o seu quadro. Você vai centralizar ele nesta parede. Bem alinhado aqui. Com esta faixa aqui. Com esta bordinha que ele tem. Você vai apoiar ele ali em cima. Está certinho na altura. Você vai só marcar a mesma distância. Para lá e para cá. Para ele ficar centralizado. E é só você colar o seu quadro aqui. Para fazer o relógio. Eu vou disponibilizar um molde como esse. No molde que eu vou colocar para vocês. Vão ter três tamanhos diferentes de relógio. Para vocês adaptarem. O que for melhor para vocês. Eu usei uma tampa de tinta spray. A minha tampa era assim. Eu medi um centímetro e meio. E cortei. E aproveitei e lixei toda a borda. Para fazer um acabamento. Deixar tudo certinho. Eu usei essas lixas de parede. É só você passar dessa maneira. E ela vai ficar direitinha. Para você saber o tamanho do relógio. Que você vai usar. É só você medir. Aqui em cima da tampa. A minha tampa no total. Tem seis e um pouquinho. Mas eu acho que pode ser tipo assim. Uns cinco e pouquinho. Para poder ficar aqui por dentro. É só você medir o tamanho da tua tampa. E adaptar ao molde. Que eu disponibilizei. Eu vou recortar o meu molde. Agora é só você destacar. Você vai imprimir em um papel adesivo. E vai colar bem aqui no meio. Tenta centralizar. E é só apertar as bordinhas. E o seu relógio ficou pronto. Agora é só você pegar o relógio. Vai passar cola em toda essa borda aqui. Eu uso cola instantânea. Vai achar o centro aqui do seu quadro. E vai colar o seu relógio. Para fazer a nossa porta da escolinha. Nós vamos precisar de uma peça de 44 por 16. Você pode usar a mesma peça que você tirou. Quando você fez a abertura da porta. Aquela parte que você tirou. Você vai ter que diminuir ela um pouquinho. E fazer a porta. Vamos fazer uma abertura. Bem aqui centralizado. De 15 por 8. É só você deixar 4 centímetros em cada lado aqui. E o restante na parte de baixo. Para encapar essa porta eu vou usar plástico adesivo imitando madeira. Foi o mesmo plástico adesivo que eu usei. Para fazer a parte de baixo da parede da escolinha. Você pode usar o que você quiser. Depois de encapada a minha porta ficou assim. Agora para fazer o acabamento. Nós vamos recortar tiras de papelão paraná. Assim como nós fizemos com a janela da escolinha. Vamos colar aqui por dentro. As tiras encapadas com plástico adesivo. Vamos colar o acetato para fazer o vidro. E vamos fazer a moldura com EVA. Depois de pronta a minha porta ficou assim. Os dois lados com a moldura. Em volta do vidro. E o vidro está apenas em um dos lados. Com a porta pronta vamos fazer uma maçaneta. Vou ensinar vocês algumas dicas para você fazer uma maçaneta. Você pode usar um palito desses de pirulito. É um palito de plástico. Como se fosse um canudo. Você vai pegar um pedaço de arame. Vai passar por dentro do palito. Deixando sobrar a mesma coisa para os lados. Um centímetro e meio, dois. Isso fica a seu critério. É só você pegar um alicate. Dobrar a ponta. Esse arame que eu estou usando é um arame de alumínio. Por isso que ele dobra fácil assim. E vamos dobrar a outra ponta. Deste jeito. Você vai medir a altura que você quer o seu puxador. Usando uma tesoura de ponta fina ou um furador. Você vai fazer o furo. Onde você vai marcar. Botar um pouco de cola no furo. E colocar o seu puxador. Você vai fazer isso dos dois lados. Para essa porta eu optei por usar esse tipo de puxador aqui. É puxador para artesanato, para madeira. Então eu já tinha esses puxadores em casa. E eu vou usar. Peguei um pedaço de palito. Vou colocar aqui dentro. Vou fazer um furo. Onde eu quero. Vou passar esse palito até ele sair aqui do outro lado. Quando ele sair do outro lado. Eu vou encaixar o meu outro. E vou colar tudo para ficar bem firme. E já com o puxador a minha porta ficou assim. Para colocar a porta no lugar. Você pode usar duas técnicas. Coloca a sua porta onde você vai querer. A minha ficou um pouquinho menor. Mas é bom para não ficar travando. Você pode pegar um palito. Espetar aqui por cima. Até ele sair aqui na porta. E entrar o máximo que você conseguir. Na porta. E você vai fazer a mesma coisa na parte de baixo. Para poder travar a sua porta. Ela vai ficar presa. E você vai conseguir fazer com ela desta maneira. Ou você pode usar dobradiças. Como essa aqui. São dobradiças de artesanato. Elas tem dois centímetros. E daí é só você colar. Uma aqui em cima. Uma no meio. A outra na parte de baixo. E depois colar aqui na lateral da sua porta. Como a minha porta ficou um pouquinho menor. Do que esse espaço aqui que ela tem. Eu achei que ficou com muita folga na parte de cima. Eu recortei mais uma tira. De papelão paraná. Encapei com plástico branco. E vou colar aqui na parte de baixo. Desta maneira aqui. Assim ela vai subir um pouquinho. Coloquei a minha porta no lugar. Coloquei com o palito. Vocês conseguem ver o palito aparecendo ali. E agora eu vou mostrar para vocês a porta abrindo e fechando. Olha só. Ficou muito legal. Não ficou? Eu vou disponibilizar esta imagem aqui para vocês. Que vocês vão recortar para fazer uma colagem na sua escolinha. Eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer. Você vai recortar desta maneira aqui. Separando a letra e a imagem que corresponde a ela embaixo. Olha como eu fiz com todas elas. E você vai colar bem aqui. Começa pelo A. Aí vai colando uma ao lado da outra. Até chegar no final. Tenta colocar uma ao lado do outro antes. Vê o tamanho que fica. E mede ali para poder você deixar sobrar a mesma coisa para os dois lados. Para você centralizar esta faixa. Você vai imprimir em papel adesivo. Que aí é só você destacar a parte de trás. Olha. E colar bem aqui. Já colei toda a minha faixa. Olha só como ela ficou bonitinha. Para fazer este armário eu estou usando papelão de 4 milímetros. Nós vamos precisar de uma peça de 25 por 24. A minha peça foi encapada apenas em um dos lados. Duas peças de 26 por 8,5. Também encapada em apenas um dos lados. Uma delas eu encapei o outro lado com o mesmo plástico adesivo que eu usei para encapar o exterior da escolinha. Duas peças de 8,5 por 24. Também encapadas apenas em um dos lados. Duas peças de 24 por 8,2. Essas eu encapei dos dois lados. Para fazer a montagem do meu armário eu vou pegar a minha peça de fundo. Vou colocar na horizontal com o lado de 25 centímetros. Olha, tem 25. Eu vou marcar no 8, no 8,5, no 16,5 e no 17. Vou fazer a mesma coisa em cima e vou traçar linhas. Vou pegar as duas divisórias e vou colar uma em cada lado dentro dessa linha que eu fiz. Ela tem que ficar dentro da linha certinho. Agora você vai pegar as duas laterais com o lado desencapado voltado para fora. Vai colar uma de cada lado por fora da sua peça de fundo. Agora você vai pegar a peça base. Vai colar embaixo com o lado desencapado virado para baixo. E a peça de topo colar na parte de cima com o lado desencapado de tijolinho voltado para cima. Agora nós vamos precisar de três peças de 8 por 7,3. Eu encapei dos dois lados porque serão as prateleiras dos meus armários. Coloquei o armário com o lado de cima voltado para mim. Cortei um pedaço de papelão de 12 centímetros. Vou colocar aqui dentro. Desta maneira ele vai me servir de base para eu colar as prateleiras. Para que todas fiquem na mesma altura e bem alinhadas. É só você colocar o papelão, pegar a prateleira, posicionar aqui dentro. E botar ela bem ajustadinha ali com o seu papelão. Agora é só botar um pouquinho de cola aqui por cima mesmo. E a prateleira já fica no lugar. Lembre-se de tirar a peça depois que você pôr a cola para que ela não fique grudada. Você vai fazer isso nas outras duas também. Com as prateleiras no lugar, o meu armário ficou assim. Agora nós vamos precisar de três peças de 24 por 8. Essas peças serão as portas do meu armário. Para fazer os puxadores dos armários, eu uso arame de alumínio. Eu compro esse grosso aqui. Você pode usar o número 2 ou o número 3. Esse aqui é o número 3, que é bem grosso. Eu uso também palito de pirulito daqueles de plástico. Que são furadinhos como se fosse um canudo. Cortei um pedaço de arame maior do que o meu canudo. Passei ele por dentro e dobrei as duas pontas. Uma ponta para cada lado. Agora para colocar a minha alça no lugar, eu vou usar a parte de trás do meu plástico adesivo. Que ele tem uns quadradinhos. Vou botar certinho dentro do quadrado na linha certinha. Porque eu quero que fique com a mesma distância. Eu vou colocar o meu puxador a 1 centímetro para dentro e 5 centímetros de altura. Como eu estou com 1 centímetro para fora, eu vou marcar aqui no 6. Vou fazer o primeiro furo aqui no 6. Fiz ali a marcação com o furador. Eu vou abrir um pouco este furo. Ainda não é o suficiente porque o arame que eu estou usando é bem grosso. Então para isso eu vou usar um alicate. Você pode usar uma tesoura de ponta fina, o que você quiser. Vou colocar aqui no buraco e vou fazer assim. Para alargar um pouquinho este buraco. Pronto. Eu acho que agora já entra. Vou pegar o meu puxador, vou colocar aqui e aperto. Ó, ele entrou. Agora depois que ele entra, eu vou marcar o outro lado. Eu não faço os dois furos de uma vez porque senão pode ser que não encaixe. Então agora eu vou ver a altura se está certinha. E vou marcar para ficar igualzinho, ó. Vou marcar a mesma distância daqui para cá. Coloquei certinho? Eu faço força um pouquinho. Que aí o próprio arame já marca. E eu venho com o furador e faço o furo, ó. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro. Apertei, entrou. Ó. E para que fique no lugar certinho, eu tiro novamente e vou pôr um pouco de cola. Eu estou usando cola instantânea. Só botar de volta e deixar secar. Agora é só você fazer a mesma coisa com as outras portas. Com os puxadores nas portas, você vai colocar todas elas alinhadinhas direitinho. Vamos alinhar aqui com a parte de cima, com essa frente aqui. Vamos pegar alfinete, nesse alfinete de costura, alfinete de cabeça e vamos espetar bem aqui por baixo. Para poder prender essa porta. Coloquei um, vou virar, vou alinhar aqui a minha porta e vou colocar o outro. Olha só. Agora é só fazer a mesma coisa nas outras portas. Com tudo no lugar, o seu armário ficou pronto. Agora é só você fazer outro. Você pode fazer em cor diferente ou da mesma cor. Eu fiz um rosa e um azul. Você vai fazer o outro da mesma maneira, nas mesmas medidas. Agora é só você encaixar o armário nesse espaço aqui. Por isso que eu disse que não precisava encapar esta parte. Porque não vai aparecer. Você vai pegar o seu armário. No caso meu, que eu fiz azul. Eu vou colocar embaixo, que é o da parte de baixo. Eu encaixei ele por cima. Se você quiser, você pode passar cola. Se não, não precisa porque ele ficou bem justinho. Então não vai sair do lugar. E o rosa, que eu fiz com o mesmo plástico adesivo na parte de cima. O que eu encapei do lado de fora das colinhas. Eu vou encaixar ele por cima. Só você ajeitar tudo direitinho. Ele encaixa perfeito. Olha lá. Agora estão aqui todos os armários. Encaixados no espacinho aqui que sobrou do lado de fora. Todas as portinhas abrindo e fechando com facilidade. E depois de pronta, a escolinha ficou assim. Olha só. Um quadro negro com um relógio pendurado na parede. Temos três janelas. Em cima das janelas temos uma faixa com todo o alfabeto, vogais e consoantes. Do outro lado temos um quadro de cortiça. Para poder prender os recadinhos. E aqui temos a porta da escolinha. Do lado de fora da escolinha temos os armários. Para serem guardados todos os materiais. Temos três armários cor de rosa e três azuis. Eles têm portinhas que abrem. Tem uma prateleira para poder separar os materiais. Tem espaço para guardar mochila, cadernos e tudo o que as bonecas precisarem. Esse é o lado de fora da escolinha. Com todas as janelas. E a parede de fora. E essa é a outra parede. A parede que fica o quadro negro. Também não tem nada. Então por hoje é só isso. No próximo vídeo de DIY nós vamos terminar a escolinha. Vamos fazer os móveis para poder preencher essa sala. Aqui embaixo na descrição do vídeo vai estar um link com o molde das peças que eu disponibilizei para vocês. Todas essas peças que a gente montou aqui a escolinha. E todas as medidas. Se você gostou desse vídeo deixa bastante like aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal para você não perder o próximo vídeo que a gente vai terminar a escolinha. Compartilhe esse vídeo com seus amiguinhos. Assim a Baby Alive deles também vão poder ter uma escolinha linda como essa. E comenta aqui o que você achou do vídeo. Um super beijo. E até o próximo. Tchau. Tchau.